O que está sendo pra você essa avalanche de mídia depois do término do seu namoro? Ó, bicho, eu tô tranquilo com relação a isso, cara. Eu, o Big Brother já tem quase 10 anos aí, acompanhei toda essa, né, o pós-Big Brother em todos os anos, né, e vi até o caso mesmo lá do alemão, da Siri e tudo, o tumulto que foi tudo aquilo. Então, assim, quando eu entrei no Big Brother e quando eu assumi o meu namoro lá com a Fran e tudo, e quando eu saí da casa namorando com ela, eu sabia que se um dia a gente tivesse a terminar, que a coisa seria bem complicada nesse sentido, que muita gente ia falar e tudo, mas, bicho, eu tô seguindo a minha vida, tô seguindo aí os meus compromissos, com o meu trabalho e tudo, então nada me tira a minha paz do coração, da minha cabeça. Que a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas eu tô sossegado, tô seguindo a gente. Deixa eu mandar uma coisa aqui pro Max, Max. Qual? Seguinte, é...